E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera Olha isso aqui, antes da gente começar, eu gostaria muito de pedir um salve de vocês aí, hashtag salve tuba Dá essa moral galera, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o like e marca o sininho, beleza? Olha aqui galera, o que a gente vai fazer aqui ó, vamos passar aqui, beleza? Cadê ele? Olha isso, forno de fundição refinado, eu já tenho tudo aqui pra gente poder colocar ali na nossa base e partir com tudo galera Mais uma etapa no jogo que a gente tá superando aí, entendeu? O jogo tá ficando mais difícil, mais coisas pra fazer e tá ficando mais top ainda o jogo, muito top mesmo Antes da gente começar a fazer o nosso forno aqui galera, eu gostaria muito de pedir pra vocês que acompanhem o canal aí, tá apoiando direto o canal Galera, dá um pulo no meu canal novo, vai tá o link aí na descrição, se inscreve no canal, passa a assistir o canal, beleza galera? Dessa moral aí, tô repostando toda a minha série de tubarão nesse canal, quando eu zerar essa série eu vou começar com os vídeos novos Tô pensando em trazer também outros jogos aí no canal, deixa no comentário o que vocês acham da ideia e apoia aí o canal, eu conto muito pro apoio de vocês, beleza? O link tá aí na descrição, então vamos lá galera, sem muita enrolação, vamos botar aqui, show de bola, barulhinho Forno de fundição refinado, produção de forno refinado, beleza, disponível Galera, agora vamos botar pra produzir ele aqui, show de bola, bonito, tá bonita a parada Vamos comer cenoura aqui, que a gente, vamos botar ele pra construir aqui galera, vamos botar ele pra construir aqui Vamos colocar ele aqui ó, vamos colocar ele aqui assim ó galera, vamos botar ele mais pra meiuca ali Beleza, tá construído o nosso forno, caraca o bichinho é bonito, malandro O bichinho é bonito, beleza Vamos ver o que a gente precisa aqui, olha os projetos Rapaz, são quatro abas Aumento de desempenho em 25% Vamos botar aqui, olha isso ó, ferro, alumínio E aquela parada ali eu não tenho ainda Aquela parada eu não tenho E carvão você faz uma barra de aço Aí os outros dois itens aqui, tu clica e não aparece né galera Quem sabe o nome dessas paradas aí, escreve aí pro tubarão aí, beleza Olha isso ó, o único que a gente vai dar pra gente ir pra fabricar é o de cima Consegue aquela barrinha vermelha ali, se eu não me engano é de... Não sei, se eu não me engano não, né, não sei mesmo Beleza, barrinha de aço a gente vai conseguir Vamos cair pra dentro aí e vamos com tudo Galera, então é o seguinte, eu tô com essas paradinhas aqui ó Meu boneco tá aqui assim ó, beleza? Ó galera, pra vocês que ficam na dúvida aí Pô tubarão, por que tu corta o nível do seu personagem? Eu não corto o nível, meu nível é 99 É o limite, beleza? Mas quando eu jogo na edição, eu não sei o que acontece Que lá embaixo corta, tá galera? O meu nível é 99, beleza? Tá aí o nível pra vocês aí Então galera, o que a gente vai fazer agora? Vamos partir pra pedreira nível 3 Porque eu tô precisando muito de... Daquela pedra de ferro lá pra gente poder fazer... Pra gente poder fazer a nossa parada aqui, cara Tô sem ferro, entendeu? Então a gente vai partir com tudo lá Vamos lá, seja que Deus quiser Tomara que não venha o big E a gente vai pegar tudo Vamos limpar a pedreira todinha de ferro, beleza galera? Diz aí o que vocês acharam aí dessa... Desse forno aí, quem tem ele Deixa aí, hashtag tubo eu tenho ele Hashtag tenho Pô, que caraca Tem que colocar 4 itens pra você fabricar um Rapaz, o bagulho tá ficando insano Tá ficando difícil o jogo, hein? Tá ficando difícil até pra quem é full, hein? Pô, se você vira, eu demorei pra conseguir o gerador Agora conseguiu o nosso forno aí Beleza, show de bola Vamos colocar e entrar aqui Vamos com tudo Vamos com tudo que... Tomara que não venha o big, né galera? Se vier o big, quebra firma, né? Quebra firma, mas tá bonito Tá bonito que nós vamos com tudo Galera, eu tô quase terminando a minha bancada de armeiro Quase terminando Cara, eu tô jogando, vocês não fazem ideia O quanto eu tô jogando esse jogo Rapaz, os bichinhos tão insano, hein? Olha isso Olha isso, que é isso, rapaz? Rapaz Eles vieram carne de pescoço Tá dando um lagzinho aqui, hein, galera Não sei o que tá acontecendo com vocês Aqui tá dando lag, ó Ó Ih, será que essa atualização de ontem deu... Deu shabu, galera? Mas tava de boa, cara Tava de boa Beleza Vamos ver aqui que a gente consegue aqui Pegar essa paradinha aqui Vamos pegar aqui Ah, já veio o gordão, cara Eles não tão recebendo a gente bem, não, hein, galera Não tão recebendo a gente bem, não Vamos lá, vamos só pegar ele aí, ó Beleza, show Ah, já danificou a nossa espada Ele já tá danificada Opa, esse pano aqui é top, galera Esse pano é top Corda também Agora a gente tem que utilizar, né O jogo tá chegando num nível aí Beleza Vamos pegar essas paradas aqui, ó Vamos pegar logo o 3 desse daqui E aí a gente vai na maciota aqui O que a gente vai precisar mais é... Vamos pegar essa parada aqui Vamos quebrar logo essa pedra aqui O que a gente vai precisar pra fazer picarita e machadinha, né Porque senão a gente não consegue limpar a floresta Vamos lá, vamos com tudo que... Aí já veio outro gigante ali, hein, galera Já veio outro gigante ali, beleza Vamos sapecar ele aí Que ele vai cair de bunda no chão mesmo E a gente tem que ficar ligeiro aí Pra gente não dar mole, beleza? Ó Já arranquei o cucurucu dele Vamos comer essas frutas aqui todinha, beleza Show Ih, olha lá Ih, rapaz O cara veio com tudo Vamos pegar o facão dele É, 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 moleque Vamos pegar o facão desse otário aí, beleza Show Come aí, quase com o morro Quase com o morro, galera Quase com o morro Beleza, beleza Vamos pegar aqui o facão dele aqui Vamos me equipar aqui com o facão dele Tem umas paradinhas top aqui de comida aqui, ó Ih, rapaz Agora sim, galera Agora eu senti firmes aqui Vamos comer essas duas frutinhas aqui Vamos botar essa Essa parada aqui E vamos que vamos, galera Estão bem equipados aí, ó Ha, 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 moleque Agora estamos bonitos, hein? Estava precisando de roupa Então as paradinhas que a gente vai pegar Vamos ver o que tem pra gente pegar aqui, ó Vou comer esse gifão aqui do Do lobo mau, né? Ih, rapaz O cartãozinho a gente não vai conseguir pegar, hein? O cartãozinho deixa aqui Depois a gente pega Vamos lá Vamos com tudo, galera Vamos com tudo que O inventário tá cheio também Acho que o senhor não vai conseguir pegar A gente vai comendo o que tem ali Depois a gente pega as frutas Vamos pegar essas pedras aqui, galera Por que tem que pegar pedra? O outro gigante, cara Caraca, eles tão sinistros mesmo, hein? Ó, já chegou com tudo aí, ó Beleza? É, moleque Dá seus pulinhos Rapaz, o bichinho tá atacando de pescoço, hein? Ha, ha Olha isso Ainda bem que arranquei ele no meio Porque senão ia dar ruim ali Ele ia conseguir pular Beleza, tem um... Tem uma paradinha ali Show Cadê? Pega aí, ó O que a gente tem que fazer, galera? Vamos ter que eliminar essa parada aqui, ó Vamos ter que eliminar essa parada aqui Caraca, travou aqui, galera O gordão veio que... Vem na covardia, viu? Ha, ha, ha Galera, quando o jogo fica à noite Não tem jeito O jogo fica mais difícil A verdade é essa Vamos lá A gente tem que comer comida aqui, cara A gente tá com muita comida Entendeu? Você... Você entra aqui no... No menu aqui O jogo vem te sacanear mesmo Beleza? Vamos lá Olha lá, outro gordão, viu? Tu vem no menu Já vem com salto mortal É, tá peca ele Pô, tinha que estar com aquele outro... A gente tá arrancando a cabeça, né? Tá bonito Só não arrancando a cabeça é top, né, galera? Mais um, ó Olha lá Voa a perna dele pra longe, beleza? Corda aqui Vamos ver o que tem esse aqui Corda também Corda, já completamos 20 Tá bom 20 cordinhas tá boa, beleza? Vamos comer um bifão aqui, galera Vamos comer um bifão aqui Completamos 100% Caraca, outro, cara! Não pode entrar no menu não, hein, galera Não pode entrar no menu agora, não Vou pegar... Você vai pegar tudo que tem direito aqui, então Ó, já veio outro aqui Vai cuspir pra gente aqui A gente pega uma Duas Dá voltinha nele aqui Pega por trás E pum Dá-lhe com o cabo da... Da parada nele, beleza? Vamos pegar essa madeira aqui Que a madeira a gente vai precisar, tá, galera? A madeira a gente vai precisar Pra poder... Olha lá Ele viu a gente Ele viu a gente Ih, demólico Bati nele ali, ó Ih, galera Sujou a gente Sujou Não tem jeito Caiu O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos jogar esse... Vamos usar a placa Vamos usar a placa Placa é um pouquinho mais lenta Mas vamos usar a placa Cara, já deixou a gente sujo Já... Já estragou a gente Já estragou a gente aqui Vamos lá Pelo cantinho mesmo A gente... Aí, ó Ah, quase Uma Vamos dar a volta Outra Jogo Toma, seu otário Toma, tomou Olha a placada na cara aqui Beleza Vamos com tudo aqui É Tem que chegar até a moto lá Pra gente jogar algumas coisas lá No bagageiro da moto lá Que cabe quatro, né? A moto é sinistra, galera A moto é sinistra Ajuda demais na hora de você farmar aqui, hein? E eu perdi aquela minha mochila, galera Eu perdi aquela minha mochila Porra Mó tristeza, cara Mó tristeza aquela mochila Porra Mas tá maneiro Eu vou fazer outra Eu vou fazer outra Vocês vão ver só Eu vou fazer outra em breve Aí vou fazer um estoquezinho Daquela mochila lá Que porra, sempre a gente perde Não tem jeito, né, cara? Quando perde a mochila Não tem jeito Vamos lá Deixa aí também Quem tem a mochila aí Compartilha aí, galera Compartilha aí, porra Tá, vamos lá Que isso Galera, aquele forno lá Eu achei muito top Mas quatro itens Pra você poder fazer um item, cara Eu achei meio Carne de pescoço Aquilo ali, hein, galera Achei meio complicado Não curti muito aquele detalhe ali, não Ó, não tem nada de interessante Aqui na Pra gente pegar pra moto aqui Vamos pegar esse cartão R Vamos pegar o cartãozinho R Com mochila não Beleza Só vou jogar o cartãozinho R ali E vamos lá Vamos Vamos lá Cartãozinho R Pra cá Madeira a gente tem três ali Então dá pra gente poder Brincar ali Vamos pegar logo aquele zumbi Que tá ali, ó Ele corta pra gente Vamos dar Vamos dar um chega pra lá nele, galera Vamos dar um chega pra lá nele Vamos ver até onde que ele vai, ó Capotou de cabeça no chão, mano Capotou de cabeça no chão Pegar uma fruta aqui Beleza, show Agora que tem um zumbi aqui Ah, tem Vamos pegar aqui Beleza Pega a corda A gente vai pegar mais corda não Agora, galera O que a gente vai fazer? Vamos entrar Vamos entrar na parada aqui, ó Vamos entrar na parada aqui Eu quero matar esse zumbi todinho aqui O resto eu vou deixar o boneco Só fazendo ali no automático ali Beleza Vamos ver o que tem nesse Nesse cachote aí Vai que tem uma coisa boa aí Pra gente aí Vocês assistirem aí Tubarão abrindo aí uma glockzinha Tem água aqui Vamos beber Para a parada ali Depois eu pego Beleza Vamos lá Vamos por tudo que a gente Tem que buscar ferro, galera Tem que buscar ferro Ah, já vi o gordão Bom, não deu nem pra pegar por trás, galera Não deu nem pra pegar ele por trás Porque ele veio Tava de frente pra gente Mas tá maneiro Vamos lá Só pega esse otário aí Não pulou não, hein, galera Não pulou não, hein Ó Ah, pulou agora E Porra, tu viu como é que ele saiu, malandro? Saiu estranhão Estranhão mesmo Cadê? Vamos comer essas frutinhas aqui Beleza, show Completamos 100% aqui, hein, galera Vamos ver o que ele tem pra gente aí Cartão R de novo Vou pegar não Vou pegar não, galera Vamos pegar esse outro caixote aqui Ah, moleque Sujou a gente Ah, já era Galera Agora a porrada vai comer aqui Que eu não vou ficar fugindo desses otários, não Beleza Pega aí, ó Sapeca ele Os bichinhos é sinistro, cara Esses bichinhos aí É carne de pescoço mesmo Pendrai Pendrai Não vou deixar pra trás não, galera Vou deixar pra trás não Ah, o lobo Rapaz, o jogo tá acelerado Tô achando o jogo Já ser acelerado Esse jogo aqui, hein, galera Que isso Vamos comer uma parada aqui Ó, tomo com 8 aqui Beleza, já 99 ali Ó, paradinha Vamos deixar as paradas aqui, galera Vamos deixar aqui as paradas aqui Beleza Vamos lá E a gente vai no miudinho aqui, galera Tem outro caixote aqui Ó, tem um gordão ali, cara Mas também não ia dar pra distrair ele não Porque a gente tá fedendo, né Aí não teria jeito Vamos lá Pega ele aí Uhul, moleque Aí sim Quando eu não pulo é top, ó Já era Já tirou nossa roupa, cara Já tirou nossa roupa Vamos botar esse coletão aqui É bom que abre passagem, né, galera Abre passagem aí Quando a gente consegue Acabar uma parada nossa ali Olha isso Bastante coisa aqui, hein, galera Bastante coisa aqui Curtir Beleza Vamos lá Vamos continuar aqui, galera Outro baú aqui, ó Veio outro grandão, mano Outro grandão Vamos lá Tomara que ele pule Se ele pular, a gente Ih, galera Pulou Beleza Show É, moleque Aí sim Será que vai vir aquele cara Da... Da Vitorês Se vier Vai dar ruim, hein Nem vai levantar Você nem vai levantar Porque eu não vou deixar Beleza 87 aqui Vamos ver o que tem aqui Pra gente aqui Depois essa armadura Nossa vai pro Belelé E vai abrir mais espaço Pra gente poder Conseguir nossas paradas aqui, hein, galera Olha isso, rapaz Tá recheado o baú, galera Tá recheado Outro gordão, cara Outro gordão Que que é isso? O jogo tá de brincadeira, malandro Tá difícil, hein Os zumbis tão tomando conta mesmo Caraca O que que acontece? A Keper tá vendo Que o jogo tá... Evoluindo A galera tá subindo muito rápido Então ela tá colocando Obstáculo mesmo, galera Tá colocando obstáculo mesmo Vamos lá O que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar essa parada pra cá, galera Vou trocar isso aqui pra cá Beleza Vamos lá Opa Não vai dar pra pegar, não Porque nós estamos fedendo Então ele vai sentir o cheiro Ali do zumbi no corpo E vai sapecar a gente Vamos lá Comer a paradinha aí Opa Não vou comer não Aqui Aqui não é automático Aqui você tem que clicar pra comer Vamos lá Outro zumbi aqui Vamos ver Esse zumbi todinho que tem aqui Eu pego e deixo no automático Pra gente poder Fazer a nossa brincadeira, galera Fazer a nossa brincadeira Que vai ser sinistro mesmo Vamos invadir com tudo aqui, ó Vamos lá Agora vamos de ponta a ponta Já zeramos Já fizemos Agora vamos fazer um X Bonito Que a gente vai lá em cima E depois a gente Deixa só na velocidade máxima Se o vídeo ficar muito grande Eu vou fazer um escorte Pra não ficar zoadão, né Pra não ficar zoadão Tá vendo aqui um otário aqui Beleza, show Tem que dar duas Na verdade Esse zumbi aqui Tem que dar três Esse zumbi Errante, né Cadê? Ó Vamos vir aqui Vou pegar esse aqui Beleza, show Ih, rapaz Já tô descalço, hein, galera Tô descalço Cadê? Ih, não tem bota não Ele Ele não tinha bota Vou trocar logo por aqui Vou jogar logo Vou jogar logo aqui Beleza, show Se eu soubesse Porque eu pensei que era o grandão, galera Tubarão não tá chegando direito, não Come aí Pronto Ficou full Tá bonito Agora vamos lá Vamos com tudo Três, dois Aqui, ó Três, dois Grandão Rapaz, já foi pro Beleléu Nossa roupa, galera Tá tirando seis de vida Nossa Nós estamos tirando Vinte e seis dele Esse porrete aqui Ele bate muito forte Esse porrete, galera Esse porrete aqui É carne de pescoço mesmo Opa, tem uma malinha aqui Vamos pegar essa frutinha Aqui, cara Beleza Ficamos cem por cento Pega a mala Vamos ver o que tem na mala Aqui, galera Eu acho que quando chegar lá No final, ó O zero Todos os zumbis Uh, moleque Que bebida é essa Que top Haha, moleque Aí sim, tuba Aí sim Joga pra cá Vamos equipar com isso daqui Ô, moleque Vamos beber uma água aqui Rapaz, tá recheado Tá top demais, hein, galera Tá top demais mesmo Curtir, hein Vamos colocar aqui Ah, tem um boot aqui, galera Tem um boot aqui Ah, moleque Aí sim Tem um boot não aqui Top, galera Tem um boot não Top aqui Tem um baúzinho aqui Que nós abrimos já Rapaz, show Cadê a nossa motoca, galera Cadê a nossa motoca A gente não pode morrer aqui, hein Se morrer aqui Vai ser complicado Vamos lá Acho que zeramos, hein, galera Acho que zeramos aqui Beleza Não, tem um zumbi aqui Rapaz Que isso O bichinho tá insano Tá insano Cadê a nossa motoca Nossa motoca tá pra cá Vamos guardar as paradas ali E vamos só deixar Aquela aqui E vamos deixar na automática Aqui, galera Cadê? Vamos jogar a nossa whisky pra cá Vamos dividir Dividir bonito aqui Vamos dividir essa parada aqui O que mais a gente divide, galera? Não Vou dividir Essa parada aqui Beleza Pronto Agora a gente pega Bota na automática Deixa eu ver Não tem camisa, né Deixa na automática aqui, galera E o vídeo vai ficar rolando Vai ficar rolando aí Ficam ligados aí Que a gente vai Vai farmando tudo Que tem direito aqui Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Dá um pulo no canal novo O link tá na descrição Conto com o apoio de vocês Valeu? Tamo junto Fui! Tchau Tchau